É meu neto, a poeira do metaverso deu uma baixada, e eu acredito que o principal motivo disso tudo é a confusão gerada pelos projetos desse segmento, que mais se assemelha a um jogo de adolescente do que um mundo virtual revolucionário. No vídeo de hoje, nós vamos entender no que que o projeto da Over se diferencia dos demais projetos de Metacoins. Me senti empíricos agora inventando o nome. Que o metaverso foi um grande hype, e isso não é nenhuma novidade. E boa parte dos projetos nesse segmento tiveram uma boa escalada. Por quê? Porque foram lançados no momento certo. Alguns nem tanto, né? Tipo a The Central Land, que é inútil desde 2017. Opa, digo, foi criada em 2017. Mas boa parte desses projetos, tipo Sandbox, Star Atlas e Companhia Limitada, Pegaram preço por dois motivos. O primeiro, a Bull Market de 2021. O segundo motivo foi o hype do metaverso lá com o anúncio da meta do Facebook. Mas e aí, a gente tá utilizando essa bodega pra alguma coisa? Da forma em que ele foi apresentado, até dá pra pensar em utilizar pra entretenimento, diversão ou coisa do tipo. Mas a grande verdade que muitos ainda não entenderam é que o metaverso precisa estar conectado com o nosso mundo real. Real pode ter experiências divertidas, entretenimento, mas tem que estar ligado ao nosso mundo real e acessível a todos. Então a partir daqui, a gente já consegue ter uma ideia do que é a proposta da Over. Que é exatamente fazer essa mescla entre o mundo real e o mundo virtual. Eu já trouxe vídeos aqui no canal mostrando um pouco da tecnologia de realidade aumentada que eles têm. Fazendo a caça do tesouro e mostrando também outros recursos desse projeto. Ah, eu também tenho um terreno que eu comprei que a gente chama de Overland, lá na ilha do Campeche. No final desse vídeo, vai ter alguns cards clicáveis mostrando alguns vídeos que eu já produzi sobre esse projeto da Over. Mas existe uma novidade nesse projeto chamada de Map2Earn. Onde os usuários podem fazer o mapeamento do mundo real e trazer pro mundo virtual. E receber o token OVR como recompensa, que é o token principal desse projeto. Mas como que eu vou mapear o mundo real e trazer pro mundo virtual, se eu nem equipamento tenho? Literalmente, com o aplicativo da Over baixado no seu celular, é possível mapear o mundo real e replicar ele no mundo virtual. E essa é uma tendência emergente, que vem crescendo e incentivando as pessoas a digitalizar locais físicos e edifícios pra mapeamento 3D. Imagina aquele recurso do Google Maps. Como é que é o nome? Esqueci agora essa bodega. É o... é o Google Street View. Onde você vai caminhando pelos locais aí mapeados pelo carro do Google. Só que com o diferencial. A parada toda é mapeada por você e com a ajuda de um celular comum. E uma coisa bem bacana aqui, é que você recebe recompensas por isso. Toda vez que um usuário mapeia um local, ele vai possuir os dados gerados por meio de um NFT, OVR Map. É tipo a parada lá de crowdsourcing do Google, só que com propriedade dos usuários. Essa atualização foi lançada em dezembro de 2022 e tá em fase beta. Mas já ajuda a resolver o problema de falta de precisão na geolocalização, que às vezes tem um delay ali de 6 metros. Você deve estar se perguntando, pra que é um mundo virtual? Já não basta a desgraça desse mundo aqui, pô? Como eu te falei anteriormente, a ideia da OVR não é criar a Matrix, mas sim mesclar os dois mundos. Deixa eu te dar um exemplo prático. Aqui na minha cidade tem um monumento muito bacana. Eu escaneio toda essa área do monumento, onde as pessoas vão visitar essa localidade. E se eu for proprietário dessa Overland, eu posso colocar algumas experiências nessa praça. Como galeria de NFT, bichinhos em realidade aumentada, tipo Pokémon GO, informações explicativas e até mesmo interativas sobre esse monumento. E cara, se você parar pra pensar, dá até pra fazer uma viagem aí com guia turístico pela cidade inteira, que se ela for uma piada. Hoje de tarde, eu saí pra testar esse aplicativo. E eu fiz o escaneamento desse monumento que eu acabei de falar pra vocês. Vamos dar uma olhada? Olha só, galera. Tá passando a imagem desse monumento aqui. E você pode ver que tem ali na volta um hexágono brilhante. Aquilo ali é a Overland desse monumento. Então eu tive que fazer o posicionamento dessa câmera, né? Movendo ali o smartphone pro lado. E apareceu ali a opção de poder confirmar um ponto. Fica amarelinho e agora ali eu posso mover esse hexágono caso ele não tiver na posição correta desse monumento. Até pra ajudar com a precisão. Agora eu vou dar uma arrastadinha ali no hexágono, porque o movimento não é bem na rua. O movimento é numa parte de gramado ali, tem uma grama, né? Em cima, então eu coloquei ali o hexágono arrastando a parada pra cima da grama. E aí eu cliquei ali em Defina a Posição. Ó, já defini a posição. Tô vendo ali o brilhoso da Overland na volta. Comecei agora o mapeamento. Tem aí umas notificações de Twitter e rede social, que é o tempo todo essa bodega funcionando aqui. Então aí, ó, ele começa, né? Fazer esse mapeamento, fazendo a captura dessas fotos, né? Em forma de fotos ali, ó. Você pode ver que tá, já capturou 12, 13, 14, 15, 16. Vai capturando imagens. Então eu tô caminhando por volta do monumento. O aconselhado, né, pela Over, é você mapear essa área apontando pro centro, contornando a Overland, contornando esse hexágono brilhante. Você vai indo pelo cantinho do hexágono brilhante. E aí depois você vai caminhando em zigue-zague por dentro, né, do hexágono, pra você fazer esse mapeamento. Então à medida que você vai caminhando, vai aumentando ali a cobertura e a pontuação também. Tem, né, tem que tá ali, cara, o máximo possível. Essa porcentagem de cobertura e essa porcentagem também de pontuação. Olha aí, comecei a realizar esse escaneamento. Esse monumento fica na cidade de Sapucaia do Sul. E o nome dele é Tuco. Ele é uma homenagem aos trabalhadores ferroviários. Ele é todo feito de prego, de trilho de trem. Então ele é, tem uma foto ali, vai tá passando aqui, bem próximo pra você ver ali. É tudo pregos, aqueles pregos gigantescos, sabe, que os caras dão porrada. Então seguindo aqui, cara, o mapeamento, você vê que tá ali a pontuação em 57%, cobertura 32%. Tô andando por volta, né, na volta. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é de manter o seu celular na posição vertical quando tiver fazendo esse mapeamento. Se você fizer assim, ou inclinar ele, o aplicativo vai te dar um aviso, dizendo que o seu celular tá inclinado. Então toma cuidado com isso. Aí eu encerrei o mapeamento, aparece essa mensagem. Você quer salvar ou descartar os dados coletados. Então eu cliquei em salvar. Né, salvei. Aí apareceu ali, ó. Em revisão. Aí você tem que fazer o download, clicar naquela setinha de download ali, ó. E depois vai aparecer aquela opção ali de nuvem, né, como tá aparecendo desses outros mapeamentos de teste que eu realizei anteriormente. Aí você clica naquela nuvenzinha ali e vai fazer o upload. Nesse momento, esse meu escaneamento aqui, ele tá em revisão. Eu ainda não sei quanto tempo vai passar por revisão. Eu mandei uma mensagem lá pro pessoal da Over pra saber quanto tempo demora essa revisão. Mas assim que ficar pronto, eu vou postar nas redes sociais. Lá no Instagram, no Telegram. Mostrar como que ficou esse mapeamento lá do Tuco. Então é isso, galera. Lembrando que o token OVR tem um supply baixo de 110 milhões de unidades. E tá em negociação em exchanges como a KuCoin, a Gate, BingX e a BitGet. Agora eu quero te convidar a assistir os outros vídeos que nós realizamos sobre esse projeto da Over. Tem aqui o primeiro vídeo mostrando os recursos que tem nesse projeto. E esse outro vídeo aqui foi quando eu comprei o meu terreno lá na ilha do Gambeste. Confere aí!